Novas que aparecem no nosso léxico, que vamos sempre lendo e ouvindo, como por exemplo, descarbonização, uma palavra boa, robusta, sonora, e que parece que vai dizer que vai algo mudar, para melhor. Transição energética, adaptação às alterações climáticas, é bonito, parece um poema, reciclagem de materiais, e, ainda por cima, uma mais moderna, que é a resiliência dos ecossistemas. Palavras bonitas, palavras novas, dizem que são novas, mas que nós já andamos sempre a dizê-las há muito tempo. Parece que, volta e meia, é preciso ir lembrando a malta, depois de animada, que estas palavras existem, e que nós falamos delas. E por falar em lembrar, nós, o PEV, somos o Partido Ecologista em Portugal. Somos o Partido Ecologista em Portugal. Às vezes, é preciso lembrar também estas coisas. É um partido que dá corvo e voz às lutas. E por falar em ambiente, e falar de ambiente em público, é sempre uma postura bastante ativa. É sempre preciso espicaçar, é sempre preciso ter muita, muita atividade para falar de ambiente em público. Mas, na verdade, o ambiente, fora de outros ciclos, vai passando um bocadinho pelos pingos da chuva. A menos que haja um dilúvio. E quando há um dilúvio, aparecem as desgraças, aparecem as tragédias, e então lembram-se os poderes decisórios que, afinal, negligenciaram a presença do ambiente. Negligenciaram as funções dos ecossistemas. E agravaram as desigualdades sociais pelas consequências dessa mesma negligência. Por falar disso, falar de ambiente é cada vez mais marcar uma posição. E longe de quaisquer modas ou de quaisquer causas. Falar de ambiente começa por desconstruir a ideia do próprio ambiente. O ambiente é bastante mais do que as montanhas e os rios limpos, as ruas, as cidades com árvores, os passos que cantam livres, e também não abusar do avião ou evitar o plástico. O ambiente é o espaço onde nós habitamos. Onde nos formamos, onde trabalhamos, onde avançamos, onde exprimimos a nossa cultura. Temos de o manter digno. É a nossa primeira ferramenta, o ambiente, construída com todas as imagens e representações que nos dão as condições para seguir vivendo e deixar esta ferramenta em tão bom estado para que os próximos vivem ainda melhor. Com alegria, paz, liberdade, saúde, habitação, dignidade. Na verdade, tudo isto anda ligado. Todo o planeta anda ligado. E travar as agressões ao nosso planeta é uma luta política que começa no nosso sítio. Falar de boas condições do ambiente, território e sociedade implica confrontar os grandes poderes económicos que existem na sociedade portuguesa. E, afim ao cabo, o que é que tem em comum este modelo industrializado de fazer a agricultura, a mineração em céu aberto, os grandes lutamentos em cima de áreas naturais e até vulneráveis? O que tem em comum é encarar o ambiente e as populações como um empecilho à sua ganância. Porque, quando é preciso, este capitalismo predatório vai explorar o ambiente e as populações exatamente do mesmo modo. A luta ambiental ainda sujece-se uma luta social. Sem modas e sem causas. E por isso, quando virem um militante dos verdes a lutar por uma árvore que está no meio das ruas das cidades, não é porque ela é apenas bonita. É porque faz serviço. E baixa a temperatura do meio urbano, mitigando os taz e feixes das alterações climáticas. Quando nos virem a lutar pela naturalização das ribeiras e dos taludos nas próprias zonas urbanas, não é para fazer nenhum lobby que aquilo é bonito. É porque estas unidades de paisagem fazem serviço, retém a água e promovem a biodiversidade que dá alento à tal resiliência dos ecossistemas. E quando nos virem a lutar por uma carreira de carro ou por uma linha de comboio, não é porque elas ficam bem na paisagem. É porque fazem serviço ao reduzir as emissões para a atmosfera que os automóveis provocam. E assim estamos a promover a tal da descarbonização. Quando falamos em proteger as zonas rurais e de baixa densidade, é porque quem lá mora precisa ter acesso de qualidade à saúde, à educação, ao lazer e continua a povoar um território que se quer vivo, dinâmico e com oportunidades. E seguro. Seguro onde as boas práticas ambientais não inquinam os cursos de água com pesticidas e que não povoam floresta como onoculturas de eucalipto. Amigos, amigas, companheiros e companheiras, tal como nos ecossistemas, numa política de desenvolvimento humano, capacitação de agência e com respeito social, se faz sem ter em conta à vontade a energia das populações. E se as populações reivindicam essas próprias soluções, a atuação tem de ser no ambiente em que elas se encontram. O ambiente não é a base. É o elo que nos liga. E então este ambiente que passou de um tema marginal e minoritário é agora o centro da luta dos jovens também. Os dramas e os crimes ambientais são em primeira linha sociais. E as populações mais vulneráveis são as primeiras a sofrer com a ganância da explotação da terra, do mar, de todos os recursos e das próprias populações também. Que vai degradar o ambiente, vai alterar a posse da terra, a soberania alimentar, o acesso à água de qualidade, o acesso à habitação, o acesso à energia. E é claro que a gente se irrita com isto tudo. Pois claro que se irrita. Mas irrita-se e revolta-se mesmo. Porque somos ecologistas. E é por isso que nós, jovens ecologistas, contamos com o PEV, com o património da luta, intervenção e contato com as populações. Para exigir que se honre e que signifique a nossa presença. De nós, jovens, os que são ditos mais qualificados de sempre. Ao fim e ao cabo, sabemos que com o PEV, a luta ecologista é que abre portas à luta por melhores condições de vida, pela paz, pela soberania e por uma melhor consciência ambiental. Para eliminar todas estas desigualdades que o neoliberalismo nos causou. A esperança é verde e verde é a nossa luta. Viva o PEV e viva a ecologista!